Olá, bom dia! Hoje eu estou aqui para poder estar começando a gravar uma peça aqui, para estar começando a confeccionar uma peça com vocês. Eu peço a Deus que venha nos abençoando, nos capacitando cada vez mais, né? E vocês que ainda não conhecem o nosso trabalho, o nosso canal, eu convido vocês a estarem conhecendo. E aí, para vocês que estão chegando a primeira vez, eu sou a Creuza, né? A minha marca é Creuza Crochê, todas as minhas redes sociais são a Creuza Crochê, porque devido a fazer o crochê, vai então aí assim ficou o nosso canal. Peço a vocês que estejam aí nos ajudando, compartilhando o vídeo, se inscrevendo, né? Não se esqueçam de estar deixando um comentário aí para nós. E eu vou estar procurando a estar gravando os vídeos mais assim mais vezes, me apresentando para vocês assim, para que vocês possam estar aí me conhecendo. E hoje eu estarei confeccionando com vocês aqui, esta meia calça. Aqui eu estou, eu enchi essa perna aqui, para a gente ter uma noção de como ela vai ficar. Aí eu fiz aqui uma pequena demonstração. Aí, para essa nossa vídeo aula, nós estaremos utilizando agulha, tesoura e linha, né? E vamos estar dando início ela aqui. E a medida que eu for fazendo, eu vou mostrando para vocês. Eu vou estar começando por essa parte de baixo aqui, né? E vou estar colocando aqui a quantidade de ponta aqui. Está começando aqui. Estou com a minha linha meio embolada aqui, mas... Aqui eu vou estar começando pela parte de baixo dela. Eu vou estar colocando aqui cinco correntinhas. Vou fazer aqui as cinco correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui dentro eu vou estar colocando 13 pontos altos, contando com a correntinha que eu vou fazer aqui agora. 1, 2, 3 correntinhas. E aqui eu vou estar colocando mais 12 pontos altos. Eu vou estar colocando meus 12 pontos altos aqui e volto para poder nós estar dando sequência na parte de baixo dela. Que ela é começada pelo pé. Eu vou estar colocando aqui e volto aqui para poder estar mostrando para vocês como que está ficando. Aqui eu já cheguei aqui no final. Estou fechando aqui. Aqui agora eu vou estar colocando 3 correntinhas. colocando um ponto alto aqui nesse mesmo... Onde eu iniciei. E vou estar colocando 2 pontos altos em cada intervalo desse. Aí, se nós estávamos com 13 pontos altos, agora nós vamos ficar com 26, né? Eu vou estar dando sequência aqui para estar finalizando e volto para estar mostrando para vocês aí o final dela aqui com os nossos 26 pontos altos já aqui para a gente poder estar começando a estar dando sequência na meia, para nós estarmos fazendo até a parte do calcanhar e para poder estar começando a subir. Eu vou estar finalizando essa minha aqui e volto para poder estar mostrando para vocês aí. Eu já cheguei aqui no final, né? Fecho, igual de costume. E agora aqui eu vou fazer 5 carreiras de 26 pontos altos até chegar no calcanhar. Eu vou estar fazendo as minhas aqui e volto para poder estar mostrando para vocês, para a gente poder estar dando sequência na parte do calcanhar. Eu vou estar tecendo as minhas aqui e volto para mostrar para vocês como que ficou as nossas 5 carreiras aqui sem aumento. Aqui nós já estamos com as nossas 7 carreiras prontas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carreiras aqui. 2 carreiras de aumento e 5 sem aumento. Aqui agora eu vou separar a parte do calcanhar. Eu vou estar separando aqui 13 pontos altos contando com a correntinha. aí eu vou estar separando meus 13 pontos altos aqui, para nós poder estar tecendo o calcanhar. Vou separar aqui e volto para mostrar para vocês, para nós estar dando sequência. Aí eu falo o resto com vocês. Aqui eu já estou com meus 13 pontos altos separados aqui. Eu vou estar pegando aqui no primeiro ponto. uma, fazendo mais duas correntinhas, para nós poder estar dando sequência aqui a nossa meia. Eu vou estar fazendo esta e mais uma carreira para poder ser o calcanhar. Aí eu vou estar fazendo aqui com vocês, né? Fazendo essa aqui. E para a gente estar costurando ele, para poder estar dando sequência para a parte de cima dela. Aí, esse tamanho que eu estou confeccionando aqui é um tamanho pequeno, né? Igual como eu sempre faço peças menores, né? Para poder estar mostrando para vocês. Aí vocês estejam deixando nos comentários aí o que vocês estão achando das nossas videoaulas, se está dando para entender, se vocês estão gostando do jeito que a gente está ensinando, né? E estejam deixando comentários aí para nós. Espero que eu esteja ajudando vocês, né? Aí para estar confeccionando as peças. Aqui eu já finalizei, estou voltando aqui novamente. Lembrando que serão só três carreirinhas aqui no calcanhar. Aí eu estarei fechando ele, para nós estar dando sequência à parte de cima. Aí eu vou estar fazendo o outro pé aqui, para mim poder estar mostrando para vocês, para nós estar emendando ele, para poder estar continuando aí, finalizando a nossa meia calça. Aqui eu já estou chegando no final, mais um, mais um. Eu pego aqui na correntinha, aqui. Aqui agora, o que eu vou fazer? Eu viro ele aqui, fecho aqui, venho com outro fio, coloco aqui, aqui, para mim poder estar fechando o calcanhar, para estar dando sequência à parte de cima. Aqui. Eu vou estar costurando ele todo aqui. Aqui. Para mim poder estar fechando aqui, para poder estar dando sequência. Vou estar finalizando aqui. Pronto. Nosso último, eu corto aqui. Aqui depois eu dou o acabamento. Aqui. Aqui eu vou estar finalizando ele aqui, virando, para o nosso poder estar dando sequência. Aqui eu vou estar fazendo dois pontos altos em cada ponto desse aqui, né? Da parte de baixo, dois pontos altos. Nesse último aqui eu vou fazer um. Vou mostrar para vocês. E vou fazer um sem finalizar. Aqui eu faço um, pego a metade. Venho cá. Faço outro. Peguei a metade, metade. Fechei todo. Aí é que agora eu sigo normal. Vou fazendo ponto sobre ponto aqui. Quando chegar cá no outro final, cá eu faço a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui. Né? Eu vou estar... Vou estar fazendo os meus aqui. Na hora que chegar cá no canto de cá, eu volto para mostrar para vocês... Como que nós vamos fazer aqui para finalizar. Aqui nós já chegamos no canto aqui. Eu vou pegar o ponto aqui pela metade. Já vou pular cá para dentro. Outro ponto pela metade. E aqui eu vou seguindo. Faço mais um ponto aqui. Aqui. Dois, né? Como sempre. Aqui dois. Mais um. E assim eu vou fazer aqui por mais onze carreiras. Onze carreiras com a mesma quantidade de ponto que está aqui embaixo. Eu vou subir essa parte aqui toda. Vou fazer esse pé e o outro meu. E volto para mostrar para vocês. Nós unindo ela já. Porque não tem segredo nenhum. O segredo era só esse aqui. É na hora de começar a fazer o pezinho aqui. O calcanhar, né? Costurar ele. E já seguir. Aí aqui agora essa quantidade de ponto. Eu vou fazendo sem aumento. Nem diminuição nenhuma. Eu sigo desse jeito que está aqui. Por mais onze carreiras. Que nós vamos ficar no total aqui. Nessa parte de cima aqui. Com doze carreiras seguidas aqui. Para nós poder estar emendando. Com a outra parte. Eu vou estar adiantando o meu aqui. E volto para poder estar mostrando para vocês. Para nós unir ele. Para poder dar sequência no restante da nossa meia calça. Aqui eu já estou com os nossos dois pés aqui. Já comecei a unir aqui. Eu fiz uma correntinha. Passei para a parte de... Ó. Fiz a correntinha na de cá. Passei para aqui. E fiz mais uma carreira aqui em cima. Que vocês podem ver que ela está até aberta aqui ainda. Que nós vamos fechar na hora que voltar. Né? Aí fiz mais uma. Aí nós ficamos aqui com... Vou estar contando com vocês. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Porque igual eu falei com vocês. Ela assim. Aí a gente faz. Arremata igual arrematei. Arrematei. Aí peguei. Coloquei aqui as duas. Para poder ficarem na mesma posição. E uni aqui. Fiz uma correntinha aqui. Né? E fiz o... Mais uma carreira de ponto alto aqui em cima. A mesma carreira que eu fiz aqui. Agora eu vou fazer na de cá. Aí agora eu já pego essa correntinha aqui. Já vou fazer aqui. Mais um ponto alto aqui. Que no total nós ficamos em cada pé desse com vinte e seis pontos altos. Mais um aqui que eu vou fazer aqui agora, né? Aí esse um aqui que eu vou fazer do lado de lá também. E aqui eu vou fazendo aqui. Vou fazer meus vinte e seis pontos altos de volta redonda aqui. Para poder estar unindo. Porque aqui aí as duas já vão ficando unidas. Né? Vou estar fazendo toda ela aqui. Né? Aqui é só ponto alto. Aqui não tem... Não tem modificação nenhuma. Somente ponto alto. Aqui eu estou fazendo... Que é para subir para a parte de cima aqui. Né? Aqui estou. Aqui estou. Estou fazendo somente ponto alto. Eu vou estar fazendo a minha toda aqui. Na hora que chegar na correntinha aqui para poder estar unindo. Eu volto para mostrar para vocês como que nós vamos fazer e dar sequência nela. Aqui eu já cheguei na nossa correntinha. Eu torno a pegar mais um ponto aqui. Pronto. Peguei o ponto da correntinha. Aqui agora eu venho na nossa primeira correntinha que era de início que eu tinha feito. Aí agora eu já fechei. Agora ele está fechado. Agora eu vou subindo aqui. Eu vou subir aqui uma quantidade de carreira. Eu vou estar olhando na outra aqui. Né? Aí eu vou estar subindo essa parte de cima aqui. Vou estar, ó. Que eu estou nessa primeira. Eu vou estar subindo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete carreiras. Eu vou estar fazendo as minhas sete carreiras de ponto alto aqui. De volta redonda. A mesma quantidade de ponto que está aqui. Aí com essa aqui vão ficar oito carreiras. Então, eu vou estar fazendo aqui. Minhas mais sete aqui. Além dessa aqui, né? Aí vou estar fazendo aqui. E volto pra mostrar pra vocês como que ficou a sequência da nossa meia. E pra poder nós estarmos finalizando ela. Aqui, agora, nós já finalizamos as nossas carreiras de ponto alto. Eu vou estar fazendo aqui três carreiras de ponto alto relevo. Pra mim poder estar colocando o elástico no finalzinho dela pra poder estar segurando. Eu vou estar fazendo as minhas três aqui. Vou estar começando com vocês aqui. A primeira. Eu vou pegar nesse aqui assim. Três correntinhas. É isso que eu pego por trás. Pela frente. E assim eu vou fazer. E lembrando que o ponto alto relevo tem no nosso canal ensinando o passo a passo somente dele. Então, eu vou estar fazendo os meus aqui. E volto pra estar mostrando pra vocês a colocação do elástico aqui na beira dele. Eu vou estar fazendo três carreiras aqui. Pra poder estar finalizando. Eu vou estar fazendo a nossa aqui. E volto pra estar mostrando pra vocês. Colocando o elástico aqui na beira dela. Aqui nós já estamos com ela finalizada já. Aqui eu vou estar colocando um elásticozinho aqui. Colocando esse elástico fino aqui. Eu já deixei o meu arrumado aqui no jeito. Eu dobrei ele em duas partes pra poder estar colocando aqui. Vou estar tirando esse fio aqui. Que eu fiz aqui pra ele poder não embolar. Aqui. Aí ele está assim. Aqui eu vou colocar. Eu finalizei aqui. Fiz uma correntinha. Né? Aqui eu vou estar colocando ele aqui. Segurando a parte dele. Aí eu vou estar colocando ele em toda a beira aqui, né? Colocando ponto. Fazendo com ponto baixo. Prendendo ele aqui pra que venha... Está segurando. E depois que eu terminar isso aqui. Aqui assim. Eu vou estar colocando ele aqui. Assim eu faço nas outras peças também que tem necessidade de estar colocando elástico. Igual quando eu faço uma saia. Eu coloco, né? Pra poder estar firmando. E depois eu faço uma carreira de passa-fita aqui. Porque se a pessoa quiser colocar a fita pra poder estar segurando mais. Eu vou estar finalizando aqui colocando o elástico aqui e volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Aqui eu estou fazendo a nossa carreira de passa-fita. Aí eu trouxe aqui pra finalizar com vocês. Pra vocês verem. Uma. Fiz duas correntinhas. Pulei um ponto... Aqui de base. Fiz dois pontos altos. Uma. Duas correntinhas. Pulo um. Dois pontos de base. Um. Duas correntinhas. Pulo um. E aqui... Está a nossa... A nossa meia calça pronta. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de estar curtindo, estar comentando, estar compartilhando. E aqui eu finalizo ela, né? Aqui eu vou finalizar aqui, cortar e vou estar dando acabamento dos fios depois aqui. Depois eu vou dando acabamento neles. E vou estar... Aqui eu fiz essa carreira de passa-fita. E aqui eu fiz uma fita aqui pra poder estar colocando aqui na... No final dela pra poder estar ficando mais seguro. Mas isso fica a critério a gosto de vocês. Se quiser fazer ela só são... Sem o... Sem a carreira de passa-fita. Só com o elástico também fica bom. Aí aqui assim... Ficou a nossa... Meia calça. Eu estou dando acabamento nela aqui. Volto e mostro pra vocês. Assim ficou a nossa meia calça finalizada. E até... Aqui... Essa foi a nossa videoaula de hoje. E até uma próxima, se Deus quiser. Eu agradeço a todos, né? E peço que não se esqueçam de estar aí compartilhando os nossos trabalhos, né? E estar aí... Se fizer o nosso trabalho, estejam nos marcando. E muito obrigado a todos os inscritos. E peço a Deus que venha abençoando a vida de todos vocês. Continuem aí cada vez mais aí... Fazendo seus artesanatos, né? Que ainda além disso ser uma terapia... É uma renda extra, né? Aí Deus abençoe a todos. E fiquem com Deus. E até uma próxima videoaula, se Deus quiser.